Tamo aí da barata aqui me seguindo, cara. Caramba! Sai pra lá! Que susto, velho! Sai pra lá! Ameacei logo. Ah, ele fez... Ele agachou e levantou, hein? É, amiguinho? Sai pra lá, filho. Não. Caraca, velho. Dois acros, mano. Ó, ele tá voltando aí. Ó, rapaz! Bom, pessoal. No vídeo de hoje, vamos estar dando continuidade à nossa maravilhosa série de The Isley, ou A Ilha. E hoje, vamos estar jogando aqui de Ankylosaurus com o meu parceirinho, o Ziv. Manda um salve aí pra galera, Ziv. E aí, galera? Bom, né, galera? Tamo aqui no Terra Vitae de novo. Vai tá de herbívoro de novo, porque tá massa jogar de herbívoro, cara. Tá trazendo um mó... Tanto bom de vídeo de herbívoro aí. Eu tô vendo que vocês estão gostando, então... Bora sentar o pau nisso, hein? Bom, a gente escolheu o Zank aqui, né? Porque a gente quer jogar com os bichinhos parrudinho e forte, né, cara? Porque tem que ser... Tem que ser zoeira. E senão não tem como, velho. Ah, galera, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo o canal do Ziv, pra vocês estarem assistindo a visão dele, beleza? E o link pra vocês se inscreverem no canal dele vai estar aqui no canto inferior esquerdo no final do vídeo. Então, bora pra gameplay, Ziv? Bora sim, tamo aqui. Então bora. Tem um espigão bolado ali. Mas quando eu tava vindo, eu pensava que esse diabo aí tava morto, cara. Que morto, fi, esse troço tá vivo, velho. Olha lá, mexendo a cabeça do lagar dele, doido lá, ó. Ó a brisa. E eu não passei bem do ladinho dele? Ô, vamo lá pro arco central, fi. Vamo ver se tem alguma coisa lá. Mas o mapa tá ficando bom. É, uma novidade é... Não vai ter mais esse brilho debaixo do dinossauro. Foi a primeira, uma das primeiras coisas que eu tirei. Ah, você tirou aquele brilho que fica azul, rosa, embaixo? Sim, tirei, cara. Ó, aí sim. Pra galera que não sabe aí, o Ziv tá montando um mapa aí muito louco. Vai ser do tamanho aqui do Terra Vitae, mano. A gente tá ficando top. Vai ter caverna, cachoeira. A agulha tá prometendo. Fala mais aí, bora. E não só... E não só isso. Se prepare que... O oceano vai ter física de ondas. Também a outra coisa que vai tá entrando de novidade é a chuva que eu terminei de configurar. Agora a chuva tá perfeita, com neblina, com trovão e raios. Que é algo que a galera tá dizendo que é inovador, né? É, inovador, cara. Porque eu não vi em nenhum mapa de The Eyes chuva, cara. Porque o Donde tava falando que ia colocar torrente, esses negócios tudo, né, cara? Mas até hoje eu não vi nada. Cara, quando eu tava configurando a chuva, no começo, eu encontrei uns arquivos do Donde que... Tinha, né, mas tinha parte da chuva e as únicas coisas que tinha era só som. Não tinha mais nada. Era som de vento, som de trovão e som de chuva. Ah, e não rola não, mas então no seu mapa lá vai ter chuva mesmo, tipo assim, chuva mesmo, tá ligado? Chuva, né? Sim, com certeza, cara. Vai ter chuva. Eu até fiz uma demonstração na live. E a gente terminar acabou. Aí, galera, pra quem tá sabendo dessa novidade aí, bora tá entrando lá no canal do Ziff pra tá vendo isso aí, hein, cara. Que esse mapa tá prometendo ser muito pop, cara. Um dos melhores mapas aqui do The Eyes a serem lançados por desenvolvedores não oficiais, hein, pessoal. O trem aqui vai ficar topo, né? A outra novidade também que eu tô anunciando é um mod só de skin. E se a galera quiser fazer algumas skins pra entrar no mod, pra eles mesmo tá... Caramba, fui eu que pintei esse skin. Passa lá no meu canal, deixa um comentário lá que eu vou tá passando os arquivos pra eles tá pintando. E depois eu vou tá passando pro dinossauro. Ó, aí sim, hein, cara. Aí sim, essa aí é... Nossa, filho do céu. Ó, galera, esse aí é o cara, filho. O Ziff é o cara. Tô louco pra jogar na porra desse mapa dele. Mano, vai ser um top demais na conta, filho. Ó, então, Ziff, aí pra galera saber. Tem previsão de quando que você vai lançar esse teu mapa lá? Cara, antes eu não tinha previsão por causa que eu tava com um bug que veio com essa atualização que teve do ir pro espino. Ah, aquele bug lá que você tava comentando, né? Assim, eu fiquei três semanas parado por causa disso. E eu não consegui ajeitar de maneira nenhuma, cara. Eu tentei, 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 aí finalmente eu consegui ajeitar, modifiquei algumas coisas que tava atrapalhando e finalmente eu vou poder mexer no mapa tranquilamente. Inicialmente, como eu vou ter que... como eu tô configurando o céu pra pegar a chuva, eu vou lançar inicialmente sem chuva. Ah. Pra depois de eu configurar o céu e a chuva pegar tranquilamente, ter aquela transição do tempo, de ficar nublado. Ah, tipo igual tem aqui, né? Pode crer. Isso. Tudo... O tempo bem coordenado mesmo, porque... É, quando você configura isso, você configura por tempo. Aham. É, por exemplo, eu posso configurar dia sim e dia não chovendo. Ou então, a chuva pode durar de manhã, quando chegar meio dia para. Que eu configuro também até o horário de... do dia. Não, pode crer, hein? Não, vai ficar top demais, hein, galera? Galera, olha essa vista desse amanhecer, mano. Nossa, fi, pica demais, cara. Muito lindo, né, Ziv? Muito lindo, cara. Tu é louco, cara. Ia ser feito que o sol dá, cara. Quando eu vejo isso aí também no mapa, cara, eu fico viajando, cara. Olha isso, fi, muito show de bola. Tem um Anki aqui, tem um Anki lá. Olha o Tere. Olha o Tere aí na tua frente. Vai pra lá. Vai pra lá. Perninha de Tartaruga, velho, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu tô vendo. Aquilo é um Rex? É carnívoro ou é o Tere? Eu tô vendo o Tere? Não, lá na frente, lá na frente. Parece que tá atacando. Tô vendo, tô vendo. O que que tá acontecendo lá, cara? Vamos lá ver a treta, a treta. Segura. Nu, olha o tanto que o Terezino é rápido, mano. Não, é um Acro, é um Acro. Caralho, mano, olha esse Terezino. Deu um Bush aqui, mano. Essa galinha tem o que nas pernas, velho? Não sei não, mano. Que porra. Olha isso, fi. É dois Acro, cara. Tamanho da barata. Caramba. Caramba. Vai pra lá. Que susto, velho. Vai pra lá. Ameacei logo. Ah, ele fez... Ele agachou e levantou, hein? É amiguinho? Vai pra lá, fi. Não. Caraca, velho. Dois Acro, mano. Olha, ele tá voltando aí. Oh, rapaz. Olha os caras com medo. Ele tá agachado ou tá deitado? Não, ele tá agachado. Ele vai querer morder a gente. Não vai na anda, cagão, fi. Nada, tá bem. Duas rabadas a gente matou um troço desse. Tá, entrou, foi dentro da água. Ih, estão atacando ali, ó. Atacaram a galinha. Eita, nóis. Eita, nóis. Ah, desnobou. Onde ele deu? Troll. Galinha troll, mano. Caraca. Os caras ainda morderam a galinha, velho. Então, fi. Oh, pulou alguma coisa aqui dentro da água, velho. Na hora. Então, não sei o que que é, não, mano. Eu vi um negocinho preto manda aí dentro. Eu acho que eles caminavam atrás da outra galinha. Não sei também o que que era, não. Oh, acho que esse é o inatador da outra galinha, hein. Vamos lá ver, vamos lá ver. Cara... Mas tem um bicho morto aqui. Por que que eles não estão comendo isso aqui? É porque virou aquela carcaçazinha, quer ver? Ah, tá. É, virou aquela carcaçazinha, cara. Só o bicho pequeno que pode cair. Tem mais dois bichos lá na frente. Ih, ali é carno, viu, ali na frente. É dois carnos? Tá vendo ali, ó? Ixi, eles vão pegar os carnos. Opa, correu, hein? Correu. Correu, vazou, vazou. Olha lá os carnos no tiro. Olha os carnos no tiro, mano. Pega mais não, o Zeca tá lascado, velho. Pega mais não, fi. Pega mais de jeito nenhum. Tem um outro bicho ali andando. Você viu? Olha aí, cara. Tá aí o bicho que pulou do meu lado. Olha, tem uma carcaça aqui, ó. Era o Utah, velho. Eu não tinha te dito que um bicho preto tinha pulado dentro da água. Olha isso, mano. Era o Utah, velho. E ele tá muito pequeno. Será que é filhote? Eu acho que é filhote, viu, cara. É um sujo, cara. Tem um sujo aqui mesmo. Oh, mas parece que tem outro bicho preto aí. Cara, tem duas carcaças aqui. Ou é impressão minha? Eu tô vendo só um. Caralho, olha isso. São dois sujos. E parece que tem um filhote no meio. Tem dois filhotes. Tem até filhote, cara. Não, tem dois. São dois sujos e um filhote. Tem um aqui na ponta. Tem um aqui embaixo desse aqui que tá agachado, ó. São quatro, então? Sim. É um morto, um bicho morto. E dois sucos. Ó, tem um pequenininho na frente e tem um debaixo do agachado. Nó, que louco, mano. Família e sushi aqui, hein. Ó a brisa. E eles tão protegendo o agro, viu? O que que eles tão comendo? O que que os agro tão comendo ali? O que que eles pegou? Um maia. Eles pegou um maia? É um maia, é um maia. E tá chegando um outro bicho maior ali atrás. O que que é aquilo? Eita, velha. Ih, parece 6 giga ali, viu? Não, giga? Sim. Ó, tem um estego ali. Vamos lá ver, vamos lá ver. Corre lá, vamos correr, vamos correr. Olha eles olhando. Olha eles olhando. Bora ficar um pouco distante deles aí. Vai que chega aí um... Cara aí, gerenciador do serve. É, eu tô caminhando aqui de boa. Cara, aquilo ali, se for um agro, eu tô também, eu tô... Estranhando, eu tô achando que é um giga, cara. Tá muito parecido com um giga. Então, tá muito, tá parecendo demais o andar do giga, né, velho? Olha isso, cara. Ver o dinossauro assim andando. Ó o dinossauro tudo andando aqui, mano. Muito doido, velho. Dá vontade de ter aquela câmera livre e ficar filmando o mapa todinho, cara. Então... Só pra ver como a galera tá jogando, cara. Então, olha lá, dois estegos, dois chants, nós dois aqui de Anki, muito louco. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado dessa gameplay, dessas novidades que eu e o Ziv trazemos aqui pra vocês sobre o novo mapa, o que vai ter nele e tudo mais, vamos tá deixando aquele like, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal e também vamos tá dando aquela conferida no canal do Ziv pra vocês estarem mais a par desse novo mapa que ele tá fazendo, galera. Então, a gente se vê na próxima. Valeu! Falou! Falou, galerinha! Falou, galerinha! Falou, galerinha!